Alô? Alô? Seu Zé? É ele mesmo, pode falar. Seu Zé, a revista da Veja já chegou aí embaixo? A Veja... Só onde eu tenho? Olha, chegou um monte de Veja aqui. Então, a revista Veja? É, tem uma par delas aqui. Então, uma é pro meu apartamento, não é não? É, deixa eu olhar. Como é que é o número aí mesmo? 112. Deixa eu ver. Olha, só não tem a do 112 aqui, viu? Ah, eu lembrei, eu lembrei. Ó, a sua mãe pediu pra você chegar na hora que chegava a revista Veja. Ela dava pro seu pai que já saiu com o carro. Quem? A minha mãe? Não é? Seu Zé, não é minha mãe, é a Dona Valéria. A Dona Valéria, a Dona Valéria falou que vai sair com o carro pra ela vai entregar a coisa pro seu pai a hora que ele chegar em casa de noite. Seu Zé, esse recado o senhor já me deu quando eu entrei. O senhor lembra? Não, eu sim, mas a da revista Veja, o seu pai falou que saiu com o carro com a Dona Valéria que era pra você pegar a revista Veja, a hora que você chegar sem casa. Entendeu? É por isso que tá faltando aqui. Então o senhor pode trazer a Veja pra mim? Então, mas o recado era pra pegar a Veja. Ah, eu levo sim, só o meu tempo. E aí E aí E aí E aí